Vamos conferir como fica a previsão do tempo para o Brasil nos próximos 15 dias. Como podemos ver nas imagens de satélite, uma frente fria já se aproxima na região sul, já trazendo temporais para o Rio Grande do Sul no decorrer desta quinta-feira. O acumulado de chuva nos próximos cinco dias, essa frente fria vai espalhar as chuvas na região sul, chegando aqui em Mato Grosso do Sul e também no Paraná, com volume em torno de 20 a 40 milímetros, ajudando a repor uma boa umidade do solo. Olhando para o próximo período de 23 a 28 de agosto, essa chuva chega no centro-sul de Goiás e também em Mato Grosso, também até aqui na faixa sul do Pará, não só aliviando as temperaturas, como também ajudando a manter uma boa umidade do solo. Olhando para o último período de 29 de agosto até 3 de setembro, chuvas cessam por boa parte do Brasil, porém continua a chover no sul do Rio Grande do Sul, faixa leste aqui, principalmente da região sudeste e do nordeste, porém a tensão já fica por uma chuva volumosa lá no extremo oeste do Amazonas, na qual a mancha amarela, esses volumes aí podem chegar até 150 milímetros.